CODE Comunicar design Exa de caudas da rainha Toa Trips Nasceu em Lisboa em 1966 Acabou o curso da escola Antônio Arroyo em 80's Hoje em dia é designer Assina como Mackin Tóxico E músico Guitarrista dos Dead Combo Amante de viagens e de rock Anyhow Obrigado, boa conferência! Olá, boa tarde! Obrigado pelo convite! Eu sou Tó, tenho 52 anos, nasci em 66 em Lisboa E tinha 8 anos quando se deu o 25 de Abril E normalmente nessa altura o que só via era música de intervenção e música brasileira Eu andei em duas escolas Andei no D. Pedro V Que na altura tive a sorte, no início dos anos 80 abriu o Rock René Vu E nos anos 80 tive duas bandas Os Amento Sacristi E depois mais tarde, no final dos anos 80 Os Jorge Ferraz Convidam-me para integrar os Santa Maria Gatine Depois saí de D. Pedro V e fui para António Arroyo Ou seja, já ia a António Arroyo ver concertos Porque normalmente havia sempre mais concertos do que no D. Pedro E fui para António Arroyo E fui para António Sempre fui um gajo que acho que fui parar à música Porque sempre curti capas de discos Aliás, sempre curti a imagem da música Capas de discos, penteados, botas, calças rasgadas Todo esse visual que apareceu na altura, nos anos 80 Só para vocês terem uma... Nos anos 80 aconteceu este tipo de coisas Só para terem uma noção, por exemplo Um gajo ia ao barbaro cortar o cabelo E havia sempre uma pergunta final Que era Queres risco ao lado ou risco ao meio? E só conhecia um barbaro Que por acaso entendeu Que paravam ali os putos no rock rendezvous E que era o único barbaro que fazia moicanos Que cortava cabelos a miúdas a escova zero Portanto, era uma altura que não havia ainda muita coisa Nos anos 90 comecei a ir aos meus primeiros festivais Fui a Redding Fui a Cramps E formei uma banda... Ah, em 89, na altura em que caiu o Muro, Berlim Entrei... Eu queria ir para Belas Artes Mas as médias para pintura eram bastante altas E como nunca fui um gajo marrão Ainda pensei ir para a cenografia Mas depois arranjei um estágio Na G. Walter Thompson Numa agência de publicidade E nos anos 90 basicamente tinha bandas Tinha uma banda que era os Lolo Blind Quando os Santa Maria acabaram Formei os Lolo Blind E trabalhei em publicidade Depois de sair da G. Walter Thompson Fui para a Euro RSG Portanto, nos anos 90 tinha os Lolo Blind E na altura, no princípio dos anos 90 Para aí em 93, 92 Abriu um clube que era o Johnny Guitar Ainda cheguei a fazer uns cartazes para o Johnny E fazia basicamente cartazes para a minha banda Estes dois cartazes Estes dois flyers Isto eu normalmente ponho sempre coisas às vezes de outras pessoas Mas isto era normalmente Era o Stiny Top Ten Isto deve ter sido do João Paulo Feliciano Isto era o pessoal dos Rev Que também tinham... Pronto... Também sempre gostei de ilustração Isto eram cartazes para os Lolo Blind Também sempre me preocupei muito com Com a cena visual dos concertos Isto até foi uma festa de lançamento do Blast Do segundo álbum dos Lolo Blind Em que um gajo pintou Umas telas enormes para pôr e para fazer uma exposição Decoração de palco Isto foi um trabalho que era para os Lolo Blind Que foi a meias com a fotógrafa Patrícia Almeida Com quem eu vivi nos anos 90 E que infelizmente já não se encontra connosco Mais um cartaz na altura para o Ritz Club Isto foi uma... Isto foi uma... Só pôs isto porque eu trabalhava em publicidade E a Malta fez uma campanha para... Da Páscoa para... Uma campanha de... Outdoors e de... E de anúncios para jornal Do Jumbo E no final da sessão fotográfica Aquilo era uma família vestida de coelhos E no final da... Da sessão fotográfica Perguntei o que é que os gajos iam fazer Aos fatos Eles não iam fazer nada E fiquei eu com eles E fomos ao Ritz Club Tocar vestidos de coelho Pronto Isto é uma... Uma sessoriografia que vai sair agora Nos 25 anos Do... Do lançamento do... Do Dread Dos Luloblinds Vai ser feita pelo... Miguel Coelho O Mike Goes West Isto foi uma sessoriografia que fiz para... Que era para ser feita uma exposição ao António Sérgio Mas que acabou por não haver Basicamente Depois Eu sempre fiz capas nos anos 90 Para Malta Desde... Tara Perdida Malta do Metal Malta Punk Bandas novas na altura Que muitas vezes fazia a borla Porque para ajudar a Malta Como sempre também me ajudaram a mim Mas pronto Depois em 2000 Em 2000 Cansei-me da publicidade E... Basicamente ganhava a vida a fazer capas de discos E fiz... Talvez... Eu e o Rui Garrido Que é um autodesigner Acho que somos os dois gajos que fizeram mais capas de discos Neste país Portanto... Basicamente tocava Tinha assim uma vida um bocado de luxo Tocava e fazia capas de discos Vivia sozinho na altura Ainda não tinha putos Fiz capas de mais variado Como podem ver O HF O Rui Veloso Tiger Man Linda Martini Stereo Saro The Weasel Sei lá... Não estão aqui todas Nem... E no início dos anos... No início do século O... O... A malta da ZDB Convidaram-me para fazer Os cartazes Para... Para a ZDB E... O que normalmente eu chamava os cartazes mais rápidos do mundo Porquê? Porque... Eles ao princípio pediam um cartaz e faziam fotocópias O pessoal depois colava ali na zona do bairro E normalmente às vezes pediam-me cartazes às três da manhã Para entregar a... O ZIP No Poço dos Negros De manhã E depois quando eu saía à noite já os cartazes estavam colados na rua Portanto... Isto eram alguns... E depois eu às vezes fotografava os cartazes Isto eram umas festas que havia de rock and roll chamadas B-talk Na altura ainda era o Texas Bar, agora o Music Box Isto foi dos primeiros cartazes dos Dead Combo Pronto, isto era os... Ah, e depois consegui convencer a malta da ZDB Em vez de ser... Em vez de ser... Cartazes de fotocópia Convencê-los a fazer cartazes a duas cores Pronto, e fiz para várias coisas Ainda consegui convencê-los Com o Mike Goes West A fazer umas serigrafias para alguns concertos Ou lá especiais Não foi o caso deste dos Dead Combo Este fiz para os Dead Combo Mas ainda chegámos a fazer cartazes para mais malta Estes são alguns cartazes Aquilo foi na altura em que houve o tsunami Se não me engano na Tailândia Este do meio... Este ali do lado esquerdo era uma serigrafia Losers Este também é uma serigrafia Aquilo é um cartaz Serigrafias Cartazes Não estão aqui todos Escolhi os melhores Também foi um trabalho gratificante Porque às vezes um gajo diz Este cartaz é fixe Este é mau É lógico que há cartazes Pedidos às três da manhã Um gajo não está em grandes condições Para fazer alguma coisa E não saíram grande coisa Mas ao fim e ao cabo Houve uma altura que eu espalhei os cartazes todos no chão E olhei para aquilo E acho que fiz um bom trabalho No geral Para a ZDB Isto foi umas serigrafias Para... Que o Pedro Dinis Reis fez Mandou fazer Que eram umas performance Com filmes e pessoal a tocar Fiz várias coisas Fiz também na altura Fazia muitas coisas para o Edgar Pera Ainda faço Edgar Pera para chutos Aliás comecei a ter muito trabalho na altura Foi... Foi no início do ano... Em 2000... Não, este já foi depois da Aspa, se não me engano Foi com... Comecei a ter muitos pedidos de trabalho com este pastiche tipo Pop Fiction Que era uma performance com o Tiago Gomes E a partir daí houve muita malta que viu estes cartazes colados no bairro E começaram a pedir boete de trabalho Malta do Teatro Amiga Cartazes à Borla Para este faço sempre à Borla Mas não me importo Tiger Man Edgar Pera E depois... Como tenho uma banda Nesta altura Ainda tenho esta banda Fiz imensas coisas para a banda Fiz também para teatro Para festas, festivais da ZDB Aquilo era uma banda que eu cheguei a ter no início Quando acabou os Lullo Blind No início de 2000 Que eram os Tysons Que... Que era uma malta porrara mas que... Não gostavam de tocar em... Só gostavam de tocar em sítios trendy E eu vim-me embora à francesa Cartazes para filmes, festivais de filmes De cinema Uma cena para o Barreiro Rocks Capas da Bíblia Isto foi na altura do 11 de Setembro Cartazes para o Edgar Pera Ah, desculpa Também curto pintar E fazer ilustrações Cena gráfica para festivais Neste caso a Lisboa Soa Cenas para... Que era uma... Foi com esta performance que surgiu O gajo do cangalhar Após Dead Combo Os personagens dos Dead Combo Nasceram com... Com a cena do Edgar Pera Que era um... Um cine concerto chamado Sud Western Que era tipo um Western no bairro Alto Dead Combo no... No Out Club Dead Combo no Out Club antes dele arder Pronto Pronto E a cena dos Dead Combo Tem uma coisa que eu curto porque... Pessoal, construímos um universo que nos dá asa trabalhar com... Em muita coisa Tanto nos cenários, que sempre foi uma coisa que eu sempre curti A cena de cenários Neste caso... Arranjámos estas cornetas e... Ao princípio usávamos só as caixas das guitarras como se fossem um caixão, umas flores e uma... E uma lâmpada Eu lembro de ver um vídeo do... Dos bar house em que o gajo mandava a lâmpada e pensei... Isto é um... É uma boa cena para a malta Como se fosse um porão do barco Pronto, cenas de cenários Depois... Neste caso trabalhámos com uma malta... Quem construiu este... Este cenário, este altar Foi uma malta que trabalha com a Circulano no Porto Ou seja, tem... A cena de um gajo ter uma banda tem uma coisa muito fixe Que é poderes trabalhar com mais pessoas de várias áreas Tanto do cinema, da dança, do teatro... Performance... Neste caso era o cenário para... Se não me engano isto era para a tour do... 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 Do Lisboa Mulata, já não me lembro Roupa... Mandar desenhar roupa... Cenas escénicas... Do... 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 cena de dança isto também foi uma cena de dança que fiz para para a Circulane também que era um solo depois também como sempre curti banda desenhada entrámos naquela e tinha feito umas tiras para os dedos e então decidimos fazer um livro se não me engano nos 10 anos quando fizemos 10 anos que saiu pela chá da editora e fizemos um livro com umas tiras com histórias que normalmente aconteciam connosco ao curtir seriografias neste caso convidámos o grande João Maio Pinto para fazer uma seriografia quando saiu o Lusitânia Playboys isto foi uma seriografia que fiz para o décimo aniversário quem fez estas seriografias foi o Mike Goes West que eu adoro o trabalho dele ter bandas também implica que tem uma coisa fixa que é tocar com mais pessoas neste caso dois gajos é sempre um bocado às vezes impossível é tipo casal horas estão bem horas estão mal então convidamos mais pessoal para para tocar com a malta e para desanoviar o ambiente esta é outra banda que eu tinha que fiz o grafismo neste caso o logo para os ladrões do tempo era uma banda que tinha com o Zé Pedro isto tem uma o Mike chegou a curtiu tanto o cartaz que fez uma seriografia disto que é eu e o João Doce pronto isto eu pus aqui porque é o facto de tocar com e partilhar as coisas com outras pessoas neste caso tocar com o filho da mãe que foi um prazer este é outro projeto que eu tenho que é com com a Adriana saia de John Klima que se chama Time Spine uma coisa mais mais experimental uma cena que já anda há anos com 10 anos com o Tiago Gomes a fazer o Wonder Road pronto isto é a capa de disco que saiu pela ótimos discos na altura e um cartaz mais um cartaz isto foi um cenário que construí para os chutes e pontapés se não me engano para os 35 anos pronto foi fixe porque um gajo faz uma maquete e depois vês isto foi a primeira vez que me aconteceu na vida tipo fazeres uma coisa em escala pequenina e depois veres isso em tamanho real pronto trabalhar com fotógrafos na altura o Kim Albergaria convidou-me para fazer um programa de rock and roll na Vodafone quando aquilo começou já não tenho cenas a solo grafismo para os discos e pronto basicamente o que eu digo ao pessoal é acreditar sempre trabalhar mas o trabalhar é na base do curtir experimentar ser eclético conhecer ir a outras praias ouvir os outros partilhar e celebrar basicamente é isto que eu tenho para dizer obrigado alguém com questões não nem que seja sobre música talvez olá Tom olá João eu tinha que te fazer uma pergunta tu ainda tens espaço mantens um espaço para ti em casa onde continuas ou a desenhar ou a pintar aquele espaço que reservas ainda para toda esta energia que estiveste a mostrar aqui eu tenho eu até tenho uma casa fixe e tenho um espaço e até montei um estúdio que pode ser de música e pode ser para e até queria montar lá uma cena para gravura mas o pessoal bem pode ter um espaço se não tiver espaço temporal e como tenho três filhos portanto uma adolescente e dois putos pequenos espaço tempo é uma coisa que me falta o espaço ganha um significado muito baixo exato e como dizem os Mão Morta o tempo não espera por nós portanto e é bem verdade eu acho enquanto um gajo é novo acho que deve aproveitar enquanto não não tem filhos enquanto não tem família vá acho que deve deve fazer aquilo que está 100% e é nessa altura que tem mais tempo para isso porque quando tu tens filhos esse tempo é lógico não me arrependo disso mas esse tempo diminui embora tente me virar para ter tempo mas também é fixe ter tempo para eles e ter esse tempo de família mas às vezes sinto um bocado de falta de ter tempo para mim estar a fazer aquilo sem ser encomendas ou sem ser estar só a curtir pronto como eu te compreendo antes da despedida só se tiver alguma coisa para dizer pode dizer força eu não eu só é só agradecer vocês estarem aqui agradecer o convite me foi feito e acho super porreiro existirem este tipo de eventos e o pessoal vir aí demonstrar o trabalho é melhor dar a salva palmas agora então obrigado kod comunicar design exa de caudas da rainha an temas ensai com o que lio exa de caudas exa xa ar con ol o se ensuite xa Obrigado.